Bom dia, Jesus! Que alegria ter você aqui, a graça e a paz de Cristo na sua vida, pela graça preciosa de Jesus. Toda maldição será lançada por terra, você receberá a paz que você precisa para viver, você poderá descansar e se deleitar nas promessas do Senhor, e que essas promessas que são lindas e são para você, possam se cumprir, e nós vamos receber a revelação da palavra de Deus aqui hoje, nessa meditação, nessa oração da manhã. Tenho certeza que essa reflexão levará você a profundos pensamentos, e que esses pensamentos serão do céu, aí colocados no seu coração. Fique comigo até o final, quero orar por você, pela sua família. Deixe o seu pedido de oração já aqui nos comentários, louvado seja Deus por você. Se você ainda não é inscrito aqui no YouTube, olha aí no seu celular, você vai olhar embaixo do vídeo, tem um botão vermelho enorme escrito inscrever-se, clique ali, vai aparecer um sininho, clica no sininho, depois todas as notificações, todas, pode clicar ali, você não paga nada, e você vai sempre receber vídeos como esse. Você pode estar assistindo esse vídeo no Face, no Insta, no WhatsApp, no Telegram, mas saiba que a base de todos esses vídeos é aqui no YouTube, tá? Então se você está assistindo em outra plataforma, venha para o YouTube, esse evento aqui está maravilhoso, venha para o YouTube, se inscreva, ative, a gente já está aí com 400 mil pessoas no canal, pessoas de todas as religiões, você é meu convidado, minha convidada a estar com a gente, tá bom? Que Deus abençoe demais aí a sua vida, a sua família, depois você escreve no comentário se o meu cabelo está muito estranho, tá bom? Mas o que não está estranho, que sempre é lindo, sabe o que que é? É Filipenses 1, 6. Um texto que eu acho que é conhecido de muitos de nós, se não de todos nós. Olha só o que diz aqui Filipenses 1, 6, onde o apóstolo Paulo declara o seguinte, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Sabe, Jesus não é o ser humano que começa uma coisa e não termina. Você já deve ter visto isso aí na cidade onde você mora, às vezes tem uma construção que começa e nunca termina. A gente chama de, ah, essa obra está abandonada, construção abandonada. Começaram o projeto, mas por algum motivo não concluíram. Sabe, essa é uma realidade que é triste, mas que ela é real. As pessoas começam coisas e não terminam. Elas começam um projeto e largam elas, esse projeto, no meio do caminho. Deus não é assim. Deus começou uma obra na tua vida e Deus vai completá-la. E sabe, essa obra é uma obra de uma vida, mas Deus está trabalhando no seu coração e no meu. Deus está modificando quem nós somos para nos habilitar para a eternidade. Você já imaginou que você vai viver feliz para sempre? Você nunca mais vai ter insegurança, depressão, estresse, morte, dor, angústia, desespero, orgulho, vaidade. Nada disso você vai viver. Nada disso você vai ter na sua vida. Nem eu. O que Jesus está preparando? Os olhos não viram, o ouvido nunca ouviu. A mente humana jamais pode penetrar aquilo que Deus tem preparado para aqueles que verdadeiramente amam Jesus. Você tem um céu a ganhar e um inferno a perder e Deus está trabalhando e fazendo a obra na tua vida. Sabe, na vida de José, a obra de Deus na vida de José, teve uma venda dele para os midianitas, depois a venda dos midianitas para os egípcios, depois ele virou escravo, depois ele foi acusado, caluniado, depois ele foi para a prisão, deve ter apanhado, deve ter sido torturado, deve ter passado fome, deve ter passado calor, frio, não tinha ar-condicionado naqueles calabouços do Egito, não, no meio do deserto. Mas Deus estava trabalhando, Deus estava fazendo uma obra na vida de José. Então, antes de Deus enaltecer você, vão passar vales, vão ter momentos difíceis, mas Deus está trabalhando, Deus está fazendo uma obra na sua vida. Então, toda essa dor que você está passando, toda essa angústia que hoje você está vivendo, esse sono que você perdeu ontem à noite, tudo isso faz parte de um plano maior. Hoje não faz sentido para você, não é fácil ser disciplinado por Deus, não é fácil ser moldado pelo Espírito Santo. Você se lembra, José era um filhinho mimado. Deus teve que fazer ele passar por tudo aquilo para amadurecer, José. José teve que passar por tudo aquilo para ele poder ser realmente o melhor governador que o Egito já teve da história. Deus molda a gente na lágrima, no sofrimento, na frustração, na decepção, nas traições, nas vergonhas. O Espírito Santo molda quem nós somos também na dor. Agora, aquele que começou a boa obra em você, vai terminá-la. Aleluia! Você diz amém? Sim ou não? Você crê? Se você acredita, você declara aqui embaixo, você escreve nos comentários. Eu creio. Você crê? Diga, eu creio. Deus está trabalhando na sua vida. Eu sei que não está fácil. Eu sei que está difícil. Eu sei que alguém pode até dar uma risadinha e falar assim, É, Deus está fazendo uma obra muito grande na minha vida, porque olha a quantidade de sofrimento. Eu sei que não é fácil. Lembre-se que eu sou de carne e osso como você. Eu também tenho medo, também tenho insegurança, eu também não tenho todas as respostas. Eu também sou falho pecador como você. A minha vida é como a vida de qualquer pessoa. Tem dia de mau humor, tem dia de dor de barriga, tem dia de alegria, tem dia que a gente acerta e dia que a gente erra. Tem dias que as coisas parecem que vão dar tudo certo e tem dias que parecem que deu tudo errado já. Eu sou exatamente como você. Mas a gente precisa confiar não no problema, mas na solução. A gente precisa confiar no que Cristo disse e não no que o diabo fica falando para a gente. O diabo quer derrotar você, ele quer desanimar você, ele quer jogar você no buraco, ele quer pisar no teu pescoço, para você ficar o tempo inteiro paralisado, achando que Deus não te ama, que Deus te abandonou, que Deus não te ouve, que a tua vida é só um mar de problemas, o diabo fica assim no teu ouvido o tempo inteiro. Ele é um mentiroso, ele é um derrotado, certo? É um perdedor e ele quer levar você para a derrota dele, não permita isso. Você vai focar na palavra de Deus e hoje a mensagem de Deus para você diz que aquele que começou a boa obra na sua vida vai terminá-la. Você crê? Acredita nisso? Então além do seu pedido de oração, digite nos comentários, eu creio, duas palavras, mas você está dizendo para o inferno que você crê na Bíblia e não nas mentiras do mal. Sabe, Deus quer abençoar o teu dia, Deus quer abençoar você, Deus quer dar vitórias e surpresas na sua vida. Então abra a porta do seu coração para Jesus fazer morada, para que ele habite em você e para que ele direcione os teus pensamentos. Louvado seja Deus pela tua vida. Deus vai proteger o teu lar, Deus vai cuidar das pessoas que você ama. Você tem orado, eu quero agradecer todos aqueles que deixam um joinha aqui no YouTube, porque isso é maravilhoso, porque faz o YouTube levar essa mensagem para mais pessoas. Louvado seja Deus, também não custa nada para você. Obrigado a todos vocês que compartilham, vocês que levam esperança aqui no Bom Dia Jesus. E olha, vou te falar uma coisa, o Boa Tarde Jesus está cada dia mais especial. O Boa Tarde Jesus tem alcançado milhares de pessoas, milhares e olha, tem sido muito bom. A gente está ao vivo, 1.500 pessoas com a gente toda tarde, imagine, 4 horas da tarde, mas uma revolução espiritual. Dá uma olhadinha no Boa Tarde Jesus, porque eu acho que você vai se surpreender. Deus abençoe você, e se esse canal aqui abençoa você, abençoe esse canal. É uma via de duas mãos. Se esse canal te protege, se esse canal tem trazido esperança para você, se o Bom Dia Jesus, o Boa Tarde, o Boa Noite Jesus tem feito a diferença na sua vida, abençoe para que esse canal permaneça no ar, e para que ele possa alcançar mais e mais pessoas. Eu vou deixar aqui, como sempre, a minha chave pix, que é ministérioivansaraiba.gmail.com, tudo em letra minúscula. Você pode colaborar, pode participar, faça a sua oferta, faça a sua doação, interaja. Deus vai sempre mostrar para você como fazer, de que jeito fazer, quando fazer. Que Deus abençoe muito você e a sua vida, e eu te convido agora a orarmos nessa oração da manhã. Bondoso Pai que estás nos céus, estamos preparados para receber as tuas bênçãos. Convidamos o Senhor para entrar na nossa vida, para fazer morada no nosso coração. Convidamos o Senhor para transformar o nosso ser e para completar a boa obra que o Senhor começou. Salve-nos para a eternidade e nos dê uma vida abundante aqui na terra. Usa-nos, Senhor, para a pregação do Evangelho. Ajude-nos a sempre compartilharmos essas mensagens, a sempre levarmos esperança às outras pessoas. Te agradeço a cada colaborador, a cada doador aqui do ministério. Que o Senhor tenha uma bênção especial para a vida deles. Permaneça conosco, Senhor. Cuide de cada pedido de oração aqui nos comentários. Nessa oração da manhã, clamamos ao Senhor e pedimos as tuas bênçãos. Fique conosco, Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço a você e jamais se esqueça. Deus é a sua força e fortaleza e é Ele quem desembarassa perfeitamente o seu caminho. Deus é o seu caminho. Deus é o seu caminho. Um grande abraço a você e a sua força e berça. Deus é o seu caminho. Deus é o seu caminho. Amém.